Aí está ela, pessoal. Essa é a saia, a saia do revestimento. Na verdade, o que nós chamamos de saia, né? Aqui no interior a gente chama de saia do revestimento, né? Seria o recorte, né? A primeira peça aqui. Porque quando a gente começa o assentamento, a gente começa geralmente pela segunda peça, né? E deixa essa primeira peça aqui sem colocar. Por quê, pessoal? Vamos explicar duas etapas aqui. A primeira coisa, esse recorte tem que ir em cima ou embaixo? Nesse banheiro, como vocês podem ver, o recorte, pessoal, está lá em cima, tá? Aquela peça está recortada e essa peça aqui está inteira. Por quê? Porque ela começou aqui do box inteira e está contornando aqui. Eu estou tirando dois centímetros dela. Esse banheiro especificamente dizendo, o arquiteto pediu para que eu começasse com a peça inteira aqui embaixo, tá? Jogasse o recorte aí para cima. Como vocês podem ver, essa peça aqui está recortada. Em geral, pessoal, se você for fazer na sua casa aí, 80% das vezes, esse recorte é jogado para baixo. Começa-se com a peça inteira lá em cima, galva-se a peça, de forma que dê um recorte aqui. Por quê? Como a gente já vai ter que fazer esse recorte dessa peça aqui por causa do desnível do box para o banheiro, em geral, essa peça aqui já é um recorte. Então, a gente começa com a peça inteira de cima para baixo e joga o recorte aqui embaixo e só arremata depois. Essa é a primeira questão. Então, geralmente, o recorte fica para baixo e a peça inteira lá em cima. Esse banheiro foi feito diferente porque o arquiteto me pediu que eu começasse com a peça inteira aqui embaixo, tá ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é sobre o seguinte. Por que que essa peça aqui, a saia, tem que ficar por último? Porque a gente geralmente começa o assentamento das paredes e depois coloca o piso. Depois de colocar o piso, é que a gente arremata essa saia em cima do piso. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto